Na plateia, lideranças indígenas de todo o Mato Grosso do Sul se uniram às lideranças religiosas. Os principais objetivos, protestar contra a CPI que investiga as ações do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, instaurada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E ao mesmo tempo, serviu para pressionar os deputados para criarem a CPI do Genocídio, uma comissão para investigar a violência contra os indígenas. Nos últimos 12 anos, 390 indígenas foram assassinados e outros 585 cometeram suicídio no Estado. Representantes do CBI, o Conselho de Estudos Bíblicos, anunciaram um novo boicote à carne brasileira também. A Suíça já aderiu e outros países da Europa, como a Alemanha, devem participar. Seria uma forma de fazer os produtores sentirem no bolso os impactos financeiros e as autoridades nacionais acelerarem o processo para a demarcação das terras.